E salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ralfs, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês o unboxing do jogo Choose Rule Remain, tá? Deluxe Edition, como vocês podem ver é uma mídia da Limited Run, versão para o Playstation 4, americana e o jogo está legendado em português, como vocês viram, vem bastante coisa e sem mais delongas vamos iniciar aqui o nosso unboxing, beleza galera? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilha com a galera, para a gente estar sempre trazendo novos conteúdos como este, beleza? Vamos tirar aqui o jogo americano, como vocês já devem ter visto em alguns outros vídeos, sai bem fácil, né? Vou estar mostrando para vocês agora os detalhes, sem o plástico, bem bacana a arte desse jogo também, e a caixinha é bem pesadinha, vou abrir aqui para vocês, ver se tem algum código, e o primeiro item que a gente tem aqui, ao que parece é um livro digital do jogo, não vou mostrar o código, pois eu pretendo resgatá-lo, vou colocar aqui de canto, vamos ver o próximo item que a gente tem aqui, são cartões postais com cenários do jogo, bem bacana, a parte de trás detalhadinha, não é lisa, tem um aqui com a mesma arte da capa do jogo, que é bem legal, bem misteriosa, chama bem atenção, e temos mais um, um terceiro, parece um bar, alguma coisa assim do tipo, e o jogo ele é meio que de terror, galera, né? Ele tem um elemento, você volta, né? Entre dimensões, alguma coisa do tipo, e você consegue alterar a realidade para estar resolvendo alguns puzzles, algumas coisas, e é bem misterioso, ó. E aqui dentro temos apenas um CD, né? Já tiramos todos os itens, e temos mais um item aqui, ó, que vem, como é um jogo da Limited Run, vem essa cardzinha, ó, bem bacana, a pessoa que me vendeu colocou numa capinha para proteger, show de bola. E no mais é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, estarei deixando um trailer após o final do vídeo, para quem quiser ver mais sobre o jogo, obrigado a todos por assistir, até a próxima, e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí So now you decide Forgive or condemn 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 Goodbye